Música Vamos explicar aqui rapidamente por ordem de importância O material que a gente vai levar para a aventura Primeira coisa é a parte eletrônica A gente está indo com o GPS, um spot localizador e um GoPro Depois vem a água Estamos levando 8 litros d'água 5 litros distribuídos aqui em cima da prancha E mais 3 litros na mochila Fora isso, estamos levando o material de sobrevivência Para fazer fogo, material para fazer fogo, faca Um estojinho com alguns medicamentos, primeiros socorros Barraca, bomba para encher um kite em caso de murchar Luz química E a alça, fora o material natural do kite Essa prancha a gente desenvolveu exatamente para esse tipo de atividade É uma prancha nova, porque isso é uma proposta nova para o kite A gente sair sem saber onde vai dormir, sem saber onde vai parar Na realidade a gente quer inaugurar esse novo tipo de aventura no esporte Com relação à alimentação, a gente deu uma prioridade maior a parte de hidratação Porque a alimentação, como são 4 dias, não dá para matar ninguém de fome Mas a gente está levando comida desidratada Cada saquinho desse é uma refeição Essa refeição vai ser distribuída a cada 4 horas Aqui a gente tem proteína e carboidrato E temos também um compostozinho de reposição muscular Para a massa que a gente deve perder durante os 4 dias de viagem Tá gerando comida desidratada Pra onde você foi Vai ser oraz cada 10 do por Pra onde você foi Vai ser alcanado Pra onde você foi Pra que a gente umbre unex Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto